Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como abrir conta no Banco do Brasil pelo celular. Eu vou te mostrar passo a passo nesse vídeo como abrir conta no Banco do Brasil pelo celular rápido e fácil, 100% online, 100% pelo celular. Então se você já gostou da ideia, deixa seu like, se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Agora bora parar de enrolação e bora para o conteúdo desse vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo para você abrir conta no Banco do Brasil pelo celular, você vai entrar na sua loja de aplicativos e vai procurar pelo aplicativo do Banco do Brasil, ele tem na iOS e tem para Play Store também, beleza? Entrou na sua loja de aplicativo, procurou pelo Banco do Brasil, faz o download do aplicativo, beleza galera? Bom pessoal, assim que você fazer o download do aplicativo do Banco do Brasil, entrar nele, essa aqui vai ser a tela inicial. Agora eu vou mostrar para você como que você vai abrir a conta. Chegando aqui galera, vocês vão clicar nessa opção quero ser cliente, beleza? Aqui vai aparecer várias opções e você vai clicar nessa primeira opção produto para você, conta, cartões e empréstimo, tá? Você vai clicar na primeira opção e aqui vai abrir outras opções para você, ok? É só aguardar um pouquinho, tá pessoal? Pronto pessoal, aqui galera, vocês vão clicar na primeira opção, tá? Conta digital, tá? Você vai clicar aqui nessa opção conta digital. Agora que você vai começar a abrir a conta no Banco do Brasil, o que você vai fazer? Aqui está dizendo, precisamos que você se identifique. Vamos começar? Então você vai colocar o seu CPF CPF aqui, tá? Você coloca o seu CPF e clica na opção avançar. Vou mostrar passo a passo, tá pessoal? É só colocar o seu CPF e te aguardo no próximo passo. Pronto galera, aqui já vai aparecer esse Banco aqui para você, ó. Conta digital com serviços grátis, cartão de débito e muitas vantagens. Aí você arrastando, ó, tem opção Pix, seguro, recarga de celular e tudo mais como outros bancos que faz isso também, tá? Então agora é só clicar em avançar. E chegando aqui pessoal, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Serviços gratuitos para movimentar sua conta. Cartão de débito, saques, você tem direito a 4 saques por mês, transferência entre contas bebês, 2 por mês, extratos, 2 por mês, consulta pela internet ilimitado, compensação de saque ilimitado, Pix ilimitado, valor mensal gratuito. Então pessoal, aqui ó, onde eu tô marcando para vocês, de cartão de débito até extratos, não é ilimitado, tá? Você pode fazer esses procedimentos, por exemplo, aqui ó, saques. Você pode fazer saques aí gratuito, 4 vezes por mês, tá? Sem problema nenhum e sem taxa, tá bom pessoal? Então, só você clicar aqui em avançar. Qualquer dúvida pessoal, é só clicar aqui ó, em saiba mais, beleza? Ou qualquer coisa, deixe nos comentários aí também, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Aqui galera, eles vão pedir, tá? O endereço de vocês, o CEP, tá? Galera, na hora que for colocar isso aqui, coloca com muita atenção, por quê? Porque provavelmente você vai receber um cartão do Banco do Brasil, tá? Então é necessário que você coloque aqui certinho, para que o cartão chegue na sua casa certinho, tá pessoal? Assim que você abre sua conta aqui no Banco do Brasil, provavelmente vai chegar um cartão para você na função débito, beleza? Então vou colocar e já volto com vocês. E chegando aqui galera, em alguns casos, tá? Provavelmente só para as pessoas que moram de aluguel, provavelmente, tá? Eles vão pedir uma foto do comprovante de residência. Eu não sei se é para todo mundo, tá pessoal? Quando eu abri a primeira vez, tá? Eu estou criando aqui uma outra conta, mas o nome da minha esposa. Quando eu abri no meu nome galera, eles pediram, tá? Pediram. E o dela que também pediu, tá? Mas tem pessoas aí, que possivelmente tem pessoas que eu ouvi falar que não pediu o comprovante de endereço, tá? Mas possa ser que peça, tá pessoal? Então é só clicar nessa opção enviar comprovante e aí você tira uma foto do seu comprovante de endereço e envia para eles, tá? Bom pessoal, depois que vocês enviar aí o comprovante de endereço, tá? Aí o próximo passo é colocar o seu número de telefone, tá pessoal? Que eles vão mandar um código para vocês aí para estar confirmando o seu telefone, beleza? Então é só colocar certinho aqui o número de telefone, o DDD, tá? Lembrando pessoal, pode ser que o Banco do Brasil atualiza e pode ser que, por exemplo, o número de telefone esteja no começo, o endereço esteja no final. Isso aqui não importa, tá pessoal? É basicamente, é só você seguir, tá? Lendo com atenção, aí colocando os dados que eles estão pedindo. Aqui nesse momento, tá pedindo o telefone. Pode ser que para você esteja pedindo o endereço, tá? Isso aí pode trocar, porque às vezes pode atualizar, beleza? Mas o intuito é o mesmo, tá? É só você seguir o passo a passo que eu estou mostrando aqui, tá? Bom pessoal, e como eu falei para vocês, você vai receber galera, um código lá no seu SMS, tá? Assim que você colocar seu número e clicar lá em continuar, você vai receber um código e clicar nesse link, tá? Vai chegar um link, não é um código, desculpa, vai chegar um link, tá? No seu SMS e você clica nesse link para liberar o seu telefone, beleza? Pronto pessoal, assim que você clicar em avançar, quando chegar o link, você clicar no link, vai aparecer essa mensagem, ó. Pronto, seu telefone já está liberado, seu dispositivo está pronto para prosseguirmos. Pronto galera, agora é colocar o e-mail, tá? Galera, sempre coloque as informações válidas, tá? Coloque um e-mail que você consiga lembrar. Francisco, eu quero colocar um e-mail, mas eu preciso criar um e-mail novo que eu não lembro de qual. Pode, pode, qualquer e-mail válido. Pessoal, salvem este e-mail, se possível, anota, tudo certinho. Por quê? Porque são informações pessoais que você pode estar usando depois, tá? Você pode estar precisando desse e-mail para receber algum código, alguma coisa, você precisa ter acesso a esse e-mail. Então é muito importante que todas as informações que você for colocando aqui, você anote. Para que se precisar aí, no futuro, você tenha essas informações anotadas, tá? Então coloca seu e-mail aqui e clica em avançar. Agora galera, eles vão pedir aí alguns dos seus dados pessoais, tá? Como nome completo, data de nascimento e o nome da sua mãe. Pessoal, coloque tudo certinho da mesma forma que está no seu documento, tá? Nome completo, coloca da mesma forma que está no seu documento, beleza? Porque senão pode ter que dar erro na hora da aprovação aqui, na hora que você finalizar, tá? Então coloque tudo da mesma forma que está no seu documento, ok? Pronto galera, aqui ó, eles vão pedir algumas outras informações adicionais. Como selecionar o sexo, selecionar escolaridade, estado civil, tá? Então é só você selecionar, clicar na setinha aqui, ó, tá colocando, tá? E clicar em avançar, beleza? Agora pessoal, eles vão pedir o seu documento de identificação, tá? Se você clicar nessa opção, ó, selecione o tipo de documento, vai aparecer RG, CNH. Então você escolhe qual documento que você vai usar para abrir a conta aqui no Banco do Brasil, tá? Então é só você selecionar e clicar em avançar, tá bom? Agora galera, vai pedir aqui ó, informe os dados do seu documento. Assim que você selecionar, por exemplo, vamos dizer que você escolheu o RG. Aí você vai, ele vai pedir para você enviar a foto do RG frente e verso, tá? Você envia, tá? Primeiro a frente, depois envia o verso, tá pessoal? Depois você clicar, você colocar essas fotos, mandar essas fotos, você vai clicar em avançar, ok? Quando você clicar em avançar, ele vai pedir o número do registro do RG ou da CNH, tá? O órgão emissor e o estado emissor. Essas informações você encontra no documento que você escolheu. Vamos dizer que você escolhe o RG. Vai estar escrito lá no RG, o órgão emissor, o estado emissor, tá? Então é só você clicar aqui na setinha, selecionar tudo certinho e clicar em avançar. Agora galera, é a hora de tirar a selfie sua, tá? Pessoal, escolha um lugar iluminado, tá? De preferência galera, um fundo branco, tá? Pode ser uma parede branca, qualquer que seja iluminado, tá pessoal? Ou uma parede preta, uma parede clara que não tem nada atrás, tá? Sem óculos, sem boné. Tira uma selfie aí, é uma imagem boa, uma imagem nítida, tá? Pra que não dê problema, tá pessoal? Então, tirou a foto, clica na opção tirar selfie aqui, ó. Aí você vai tirar a foto e vai enviar. Pra que serve essa foto? É pra identificar se é você mesmo que tá abrindo a conta aqui no Banco do Brasil. Brasil, agora galera, eles vão pedir aí as informações da sua profissão, tá? Com o que você trabalha, tá? E aí você coloca a sua profissão aqui, tá pessoal? Coloca as informações que tá pedindo, sempre leia com atenção tudo isso aqui que tá escrito, galera. Agora, pessoal, já apareceu aqui, ó. Para finalizar, escolha uma senha para o seu cartão. Francisco, que cartão é esse? Assim que você abre uma conta no Banco do Brasil, eles vão enviar um cartão pra você na função débito, tá? E você pode usar pra tá fazendo pagamento, tá? É... retirar dinheiro, tá? Enfim, você vai escolher uma senha, tá pessoal? Uma senha de seis números. Pessoal, decora essa senha, guarde essa senha, tá? Pra que você não venha ter problemas depois, pra ficar recuperar a senha. É uma questão aí meio chata de fazer. Então, todas as informações importantes como senha e e-mail salva tudo, tá? Agora, pessoal, eles vão pedir uma senha de acesso. Francisco, que senha é essa? Galera, a senha de acesso é a senha que você vai entrar no aplicativo do Banco do Brasil, tá? É uma senha diferente pra você usar no seu cartão. Essa aqui é pra você entrar no aplicativo, pra fazer transferência Pix, tá? É pagamento, tá? Enfim, essa aqui é a senha de outro número, de oito números, tá? Oito dígitos. Então, o que eu recomendo que você faça? Salve também, pessoal. Pega no bloco de nota aí, ou num caderno, alguma coisa. E anota pra que você não venha perder essa senha e não venha esquecer, tá? Então, anote tudo certinho aqui e clique em OK. Aqui tá dizendo, ó, por segurança, não use parte do CPF, data de nascimento, número de telefone, números sequenciais. Então, aqui ele dá uma opção aqui, por segurança, tá, pessoal? Pra você não usar aí uma parte do seu CPF, por exemplo. Então, coloca uma senha, um outro tipo de senha, tá? Aqui, galera, são os termos e condições, tá? Você clica aqui, ó, li e aceito. Leia com atenção, tá, pessoal? Dá uma lida nisso aqui antes, tá? Leia os termos todinho, tá? Leia etapa por etapa, vê se você tá de acordo. Se estiver de acordo, clica em li e aceito. Tá pronto, pessoal? Aqui já está dizendo, ó, já estamos analisando suas informações. Em até três dias úteis enviaremos uma resposta, uma resposta por SMS ou WhatsApp. Agora é só aguardar mesmo, tá? Você acabou de abrir sua conta no Banco do Brasil. Agora tá passando por análise, você não precisa fazer mais nada. Agora é só aguardar pra ver se você foi aprovado, tá? Então, assim, pessoal, é dessa forma que você consegue abrir conta no Banco do Brasil, direto pelo seu celular, rápido e fácil, sem burocracia. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.